Olha, mais um na maria. Fogo, esta árvore deste gajo é para dar muito? É a minha. Não é nada, é do Edomiro, uma merda assim. Andá-te embora, mas é. Estás a ficar para trás. Só nesta partida já consegui arranjar 300 de ouro. Arranja-me, bada. Ah, pego. O que has aqui? Acaba nojard nojard, eu o jofacedá e eu o crack. Dois 31. Tem mais outros a chegar, cuidado Bela merda Eu tinha 10 por trás também Olha agora não sai do jogo ali, como é que sai do jogo ali? Não é? Não é? Não está a sair, opa foda-se Que jogo incrível lá estão Matei, matei Cuidado, tu queres atrás a Marena, queres atrás a Mokei Eles quando virem este jabalí até nem sentem Está em cima, está aqui nas escadas Não foi? Está aqui na minha frente, calma Calma Ele está ali em cima, encheveu-lo de qualquer maneira O que estava aqui em cima já foi com o orelha Olha Hum, que sarva Se finalizas, já esguei ele Se finalizas Gage atrás Ah puto, o gage deu-me conço Vamos ter que se nos ir, matou-me logo não Mas, pode ir para mais Se finalizas Eiffel Matou-me aqui Gagam O que é isso? Vamos lá, cara. Acho que é um mede-quito. Tês mede-quito, eu acho. Não. Não sei se tem aqui a fogueira. Fogueira. Tem um carro. Anda aqui, anda aqui a fogueira. Vamos que ela se apague. Eu já tava ao lado, tiro. Estou. Oh, lá em baixo. Tem uma de armas aqui. E armas são longas. Está aqui onde é um torbo, está chegando. Eu tinha lhe dado 3.30 já veio aí. Morto. Estou a pegar aqui já, mas peraí. Pois está morto de paz. Aquilo daí também pode ser. Cala os olhos e o deixas matar. Tem coroa, as dois já. Coroa. Também não vale a pena a nós. Tem a minha. Tem coroa, as dois que são as nossas. Pegas a selada. Tem minis. Tem minis. Tem minis. Tem minis. Sem minis. Resistir. Tem minis. Era um foguete pra todos. Fueira. Fueira pra cá. Estão muito chatos E está ali uma a passear Olha gás no... No touro aqui embaixo Eu tenho 31 Sai para mim Lá deias da esquerda Foda-se, pegou 2 tiros em cima do gajo e não tirou nenhum dano 126 aqui Olha, eu acabei de me armar um tiro Nem sei onde Mas foram muitos saltos Estão de entrar na montanha roça Claro, Miguel Eu mamei um para aqui O gás está aqui atrás do poste O gás está atrás do poste E não dá para vê-lo, meu E o gás está a mandar eles pela 55 atrás da pedra Olha, eu mamei Ah, esse gás está com uma sorte em não morrer O gás está a utilizar AK 54 Agora mamei eu 32 Estão a mamar de lá da frente não sei de onde É atrás do poste É atrás do poste Aí, carai Foi Não lhe dá um jojo Esse gás atrás do poste Que tal Mas 5 mil chis Pior Não lhe dá um jojo Mas 5 mil chis Pior Não lhe dá um jojo Não lhe dá para o mesmo sítio Não lhe dá um jojo A roda do rato, estou a andar para a frente e ela está a me marcar os objetos. Para trás, para trás tudo muito bem, para a frente, olha, olha, olha. Nouve investimento, Algena, vai ter que ser. Nouve investimento, que ele é quase novo. Foda-se. O Lúbis ainda não foi a jogar, estou a te dizer como é que ele fazia. O que a cidade estava tão bem? Foda-se, ai este caralho. O que estás aqui a fazer, pá? Deve ser doente. É como a outra, dentro da rodinha e eu a perguntar para o que era. Deve ser três bicos para trás. Eu tenho três comigo. Quem é que já veio cá cima a arborra a patula? Um gajo, tem gajo lá em cima. Não tem não, eu estava lá em cima e agora estou a descer. Está em cima? Olha aí, olha para mim. Estou a olhar. Estou a olhar. Não estava ninguém aí, pá. Ai do caralho. Oh, não sobe as merdas. Oh, foda-se. Bem jogado. Não pense. Gosto isso ou rouba aqueles? Sim. Não. Não pode ser muito claro. É isso. É o que fiz. Pega a cabeça e veja se dá. Pega a cabeça e veja se conta. Não conta. Pega, dá uma rocha. Não quero. Está aqui, gajo, comigo? Não, nem sabemos até. Eu estava nas fornições e já ouviu o gajo a partir. Ah, foi. Ah, deu o sono. Olha as chamas aqui de volta. Acho que não tem nada a gente lá. Não tem nada a gente lá. Não tem nada a gente lá. Ó, eu tenho um pouco de volta... Não tem nada a gente lá. É isso, é isso. Parece que há um pouco. Está com vontade. Olha mais comigo. A seguir vamos ao lobby, agora é desse. Quem é que você está lá? A campeão Estou certo é que fiquei sem mal a Jaqão Tu é que és todo o fuzido do nosso time Mas eu não sei do lejo Se não fosse o lejo Já foi, já lhe deu o sonho também Lobby Tu largaste essa magia, Jaqão Porque não tinha balas Esta merda toda não apanha armas Oi, estou levado a um Dois gaios lá em cima 53 São três gaios São dois ou três? Dois Mata aí 53 não Ai caramba Foi a cabeça? É para ir lá assim mais gaios? Eu acho que quase é Lhe Era Olha aí Eu antes tinha atrado um Um atarrei o meu O outro Outro E eu atrei o outro e era um três Eu atrei o outro e era um três Associa Como é que vais princesa? Só dei 55 mil de dano a gajos Pois é pouco Já fomos no estágio 11 O que é que está o boi? Quero ir lá para baixo, dei 41 headshot Pois é, ele escutou um homem Gajos aqui à frente Gajos a subir aqui comigo Preciso de ajuda Estou certo Gajos Ele acionou também, fugiu Fugiu Tem mal a gajos que me joguei, não? Tem gajos nesta montanha, agora aonde? Não sei Está a subir, está um de vida Está em cima, um acabou de subir nas minhas costas Foi um, falta um Vai nesta de equipa de frente Poxa Poxa Jesus É só coroadas nesta partida Mas Como é que vais não vou com a sniper? Um aqui Fazer outra procura aqui embaixo Dois lá nas costas 53 53 No vejo Sniper Oda-se Tu não morres, demonio Tu não acerta 53 Volta em cima 53 Foi 53 53 52 Vai reanimar o amigo Como é que vai reanimar o amigo? Aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro Safe Miguel Caga, caga Ele vai sair Não consegue, não consegue Vai começar a atirar 5 agora Vem aí Foi Ai O mapa já está a ficar escuro Eu não gostei desse Na merda Olha Um big aqui Eu não vi a gajos aqui Por aqui Boa Vamos a foda Caio 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 Coisa escura Caio 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 Aqui em baixo É ali Eu vou 3 para aqui Aqui vai 넣ou muito Vem aqui 53 na vida Como é que ele não tem atshot não? Tem dois comigo aqui Salto, ganho da bomba. Como é que está ganho da bomba? Estão dois contigo? Aham, agora só está um. E aí. Assim nem dá pica. Acho que vou dormir outra vez. Deixa ela pôr-se a calhar. Não, não, não. Não vai jogar as itens.